Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. A Isra está obcecada por Kenan e Nur-Sah está perturbada com esta situação. Ela até pede para Kenan desistir, mas Isra não tem intenção de desistir de Kenan. Kenan veio até ao mestre Jacob. Quando Kenan fica um pouco preocupado, Jacob pergunta, diga a ele como está Nur-Sah. Kenan também chama isso de às vezes calmo e às vezes tempestuoso. Jacob diz para continuar assim. A Isra olha as fotos de Kenan e diz que isso não vai acontecer. Nur-Sah pergunta o que está acontecendo com ele. Ela mostra a foto de Kenan e diz, fico atraída por ele quando o vejo tão bonito. Nur-Sah disse-lhe para ter cuidado com as suas ações. Ele lhe diz para se comportar um pouco decentemente. A Isra pergunta porque você me disse que ele não tinha coração? Nur-Sah diz a ele que mesmo que esteja no papel, ele é meu marido e nenhum dos meus amigos pode se aproximar dele. Kenan ouve isso naquele momento e quando está prestes a voltar, seu telefone toca e ele é forçado a entrar. Quando Kenan entra, ele imediatamente se dedica ao trabalho. A Isra chega a Nur-Sah e diz que não houve nada entre vocês. Nur-Sah diz que não, de qualquer maneira. Nur-Sah diz que nunca me senti assim, vamos conversar sobre isso. Nur-Sah diz a ele, sobre o que acabamos de conversar, você agiu como se eu estivesse tirando o seu verdadeiro marido. Nur-Sah diz a ele que isso não é real. Se você chegar perto de Kenan e as pessoas perceberem isso, ficará em uma situação ruim. Ele lhe diz que estamos fazendo isso por nefes. A Isra diz a ele que ele terá mais cuidado. Kenan estava jogando para ele ao mesmo tempo. Ele fica surpreso com o que acabou de ouvir e tenta não deixar Nur-Sah perceber. Depois chega a notícia para Nur-Sah e ela diz que ganhou o caso contra o pai de Isra. Não há mais necessidade de se esconder? Quando Isra ouve isso, ele lhe diz que sim, claro que posso ir. A Isra ficou muito chateado com isso. Nur-Sah ficou muito feliz com esta situação. Depois de mandar Isra do escritório, prepararei o café da manhã para Kenan amanhã. Eu até preparo o suco de frutas. A felicidade de Nur-Sah surpreendeu Kenan. É por isso que ele diz a Nur-Sah que é estranho que você esteja feliz porque seu amigo se foi. Nur-Sah diz a ele que estou feliz que seu pai tenha sido absolvido. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.